E aí galera, nós somos a dupla Pedro, Paulo e Alec E estamos aqui gravando um novo clipe que está no nosso canal daqui uns dias O Clipe da Música Me Chama Já aproveita e se inscreve no nosso canal da Viva E a ponte que eu coloco muito uma novidade Muita novidade de vocês Tchau, tchau Vem aqui trabalhando, bora